E aí, tá filmando. Então, essa é uma pintura. Acabei de fazer um vaso aí, bonita. Agora eu tô pintando ele. Pessoal, quer aprender? E aí, tá ligado. Ah, aumenta mais um pouco. É? Vou aumentar outra cor agora. Tem que dar o fundo também, né? Vermelho. Um roxo aqui. O que faz com esse roxo? Não vai ornar, né? Vamos ver. Amarelo, trago. Amarelo, trago. Faz uma flor embaixo. Faz um aqui. Não vai. Eu acho que não vou te levar de mim assim. Se você puder encontrar um droga, eu vou te levar de mim assim. Mas você me deu um milhão de razões. Me deu um milhão de razões. Me deu um milhão de razões. Um milhão de razões. Eu não vou te levar de mim. Você sempre soube galerar por ajuda da justiça? A juro é culpado e inocente. Não, porque se não tivesse entregado, faz toda a gente. Eu acho que é isso. Gui, qual a mensagem que você acha que tá passando pro público quando se envolve numa tratante de drogas? Qual a mensagem que o seu jornal vai passar pro público? Eu tô gravando. Tá? Tá gravando ali. Tá bom? Ó o verde. Olha que trabalho que tá dando água aí. Sempre. Vamos ver se tem mais verde, hein? Esse tem também. O verde. Acabem que o fundo é casa pintura, hein? O verde. Vou dar um apoio aqui. Outro aqui. Vou encerrar que eu vou lá olhar lá. Tá, tá bom já. Tá, tá bom já.